Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, o escritor Newton Nitro, lá do blog Nitro Blog, que é um blog de contos, tem meus livros, meus e-books, eu escrevo ficção científica, fantasia e horror, só literatura nerd, e também tem minhas resenhas literárias lá, vocês visitem lá. E continuando esse Nitro Dicas, que é essa série de vídeos, que eu resolvi fazer para ajudar o pessoal que está começando a escrever, com sugestões, dicas, tracendo alguns elementos básicos da arte, da escrita, coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, escrevendo, escrevendo roteiro, escrevendo livro e tal, e também lendo bastante, muitos guias para escritores, inclusive essa série de vídeos é baseada principalmente no Writing Fiction for Dummies, eu coloquei lá nas primeiras, o link lá nos primeiros vídeos, então esse livro não tem em português, inclusive esse é um dos motivos que eu estou fazendo esses vídeos, porque tem pouco material em português, e como esses elementos, todas essas sugestões, esses elementos didáticos me ajudaram muito na minha escrita, eu estou passando aqui para ajudar para o pessoal, a gente precisa de muitos escritores novos no Brasil, muito mais livro, para poder gerar uma cultura de leitores e de escritores aqui também. Sempre lembrando, são sempre, são só sugestões, você pega, adapta, veja o que você gostou e tudo, vai fazendo do jeito que você achar melhor, e lembrando sempre que o mais importante para escrever bem é escrever muito, reler, rever, revisar e ler muito. Quanto tanto que você escreve, é o tanto que você lê, quanto mais você lê e variar os autores, não ficar lendo só um único autor, lê tudo, lê vários autores, diversos gêneros literários, leia mestres da literatura brasileira, mestres da literatura universal, leia ficção mais comercial, ficção mais literária, mais artística, leia de tudo. Quanto mais você leia, melhor vai ser a sua escrita, mais amadurecido, você vai melhorar como escritor. Então, essa é sempre a dica básica, eu vou repetir sempre em todo vídeo, leia muito, vários escritores, sem parar, escreva muito. Escritores bons, todos os escritores bons da história, da literatura, eles leem muito, mas muito mesmo. Porque quando você lê, você aprende as diversas técnicas, os diversos modos que os outros escritores usam. Então, vamos voltando aqui, eu estou trabalhando agora os elementos da trama. Então, a trama, que é a história, a trama, que é a história, por isso se chama trama, a história, hoje em dia, ela é dividida em cinco camadas de complexidade. Cinco camadas de complexidade. Então, a gente já viu a primeira síntese narrativa, que é aquela frasezinha, que você resuma a história inteira em uma única frase, que é a visão de helicóptero, a visão do céu da sua história. A estrutura, em segunda, a gente trabalhou a estrutura em atos da história, são divididas em atos, normalmente, o que eu falei no vídeo, é a estrutura de três atos, que é aqui normalmente o que eu uso, mas existem vários outros tipos de estrutura, três atos, primeiro termina com um desastre, segundo ato, no meio do segundo ato tem um midpoint, tem outro desastre, no final do segundo ato tem mais um desastre que leva para o terceiro ato, onde vai ter o clímax que resolve a história. Existem vários outros tipos de estrutura, estruturação de história, estrutura de cinco atos, de sete atos, e aí varia de acordo com a criatividade, a necessidade, e o modo como o escritor trabalha o seu texto. Em terceiro, nós temos o resumo narrativo. O resumo narrativo é o resumão da história, sobre o que é o livro. Aí vai escrevendo, contando a história, de uma maneira resumida, e esse é o resumo narrativo. Quando a gente está escrevendo, o resumo narrativo ajuda muito, tanto a você, para quem é escritor, planificador, tem uns vídeos mais antigos que eu fiz, que os escritores se variam de técnicas. Tem o planificador, tem o improvisador, tem o que planifica e improvisa, tem o que improvisa e edita, tem vários tipos. O resumo narrativo ajuda todo mundo. Tanto aquele que improvisa sem parar, ele termina o livro, ele pode fazer o resumo para ter uma visão geral da história, isso ajuda na edição, porque escrever é reescrever, escrever é reescrever. Então, depois, a gente viu no quarto as cenas e as listas de cenas. Eu não falei das listas de cenas, vou falar um pouquinho aqui, mas que é muito simples, não precisa gastar um... Eu achei que não precisava gastar um vídeo inteiro sobre lista de cenas. A gente viu as cenas no vídeo passado. As cenas são historinhas curtas, são as unidades da narrativa, com começo, meio e fim, e você faz uma transição, tem outras cenas, cenas reativas. Você lembra? Cenas ativas e cenas reativas, é o que a gente viu no vídeo anterior. E depois que você... Você pode ou fazer uma lista de cenas, para aqueles que planejam, faz aquela lista de cenas e depois escreve, ou escreve primeiro e depois decupa, separa o texto em uma lista de cenas. A turma que trabalha com roteiro, isso aí é básico, tem que ter a listinha de cenas. É uma lista mesmo. O pessoal profissional hoje faz a lista em Excel, tem o Scrivener, que é um programa que eu uso, que vai dividindo as cenas. Você tem aquela listinha de cenas, isso ajuda muito na edição, vê que cena que você pode mudar, você vai ter que introduzir uma cena nova, uma outra cena. E normalmente, quando eu faço a lista de cenas, eu coloco um título para cada cena. Cena, tipo assim, o chapeuzinho vermelho saiu da casa da mãe. Cena 2, o chapeuzinho vermelho encontra o lobo. Cena 3, o chapeuzinho vermelho foge do lobo. Cena 4, o chapeuzinho vermelho chega na casa da vovó. Então, essa aí são a lista de cenas que a gente faz para poder, ou para poder escrever, ou para poder editar, mas para você estruturar e ter, e conseguir mexer. Porque uma história é uma coisa muito complexa, principalmente quando você trabalha em livros longos, tem muitas partes se movendo ali. Então, a lista de cenas ajuda. E aí chegamos no nosso tema de hoje, que é o quinto elemento da trama, que a gente chegou agora no nível mais baixo, na parte do texto em si, no nível mais colado no texto ali. Então, agora a gente vai ver o que a gente escreve nos parágrafos, nos diálogos e tudo. Então, o quinto elemento da trama, você vai ter cinco ferramentas para criar uma experiência emocional no seu leitor. E mostrando mais do que contando, para emergir, para colocar o seu leitor dentro do ponto de vista do seu personagem principal, que a gente chama de POV, do ponto de vista do seu protagonista. As cinco ferramentas que os escritores possuem são, uma, a ação, dois, o que nós vamos falar nesse vídeo hoje, sobre a ação, dois, é o diálogo, três, é a emoção interior, quatro, é o monólogo interior, e o quinto, é a descrição. Além dessas cinco ferramentas, existem mais duas, que é o flashback e o sumário narrativo, que a gente vai falar depois, mas essas cinco ferramentas são as principais para você mostrar a sua história, ao invés de contar a sua história. A arte da escrita é combinar essas ferramentas, ação, diálogo, emoção interior, monólogo interior e descrição, para você dar ao seu leitor a ilusão dele ser um dos personagens da sua história. Os americanos costumam falar nos livros de dicas de escritores, nas escolas, infelizmente aqui no Brasil, nossa educação de redação e de criação de textos é muito fraca, a minha foi muito fraca na escritura, mas nos Estados Unidos eles têm um grande esforço para poder trabalhar os escritores, os futuros escritores, tanto na escola, e eles falam o tempo sem parar, o show, don't tell, show, don't tell. O que é isso? Show é mostrar, e tell é contar. Atualmente, no jeito que é a característica dos romances, da escrita contemporânea, depois do cinema, depois que entrou o cinema, televisão, mídia, videogame, todo mundo tem uma visão mais visual das narrativas, a narrativa é muito visual, os escritores começaram a tender mais para mostrar uma história ao invés de contar a história. você vê claramente, se você vai lendo os romances históricos, os romances mais antigos, que à medida que vai chegando perto do século XX, século XXI, os romances, o tipo da narrativa mostra mais do que conta. É lógico que, porque os leitores querem mais mostrar, querem mais ver, querem mais sentir na pele, sentir as emoções por dentro da história, do que simplesmente escutar uma história e ficar distante da história, apenas escutando uma descrição que não envolva os seus sentidos, seus outros sentidos na narrativa. Então, em inglês, é o show versus telling. Show é mostrar. O que significa mostrar? Mostrar significa apresentar uma história usando a informação sensorial. Então, o leitor contemporâneo, ele quer ver a história, ele quer escutar, ele quer sentir o cheiro, sentir o gosto, etc. ao mesmo tempo que experimenta os pensamentos e os sentimentos, as emoções, as reações, às vezes a reação física, até fisiológica, de um personagem vivo. Contar significa sumarizar a história para o leitor de uma maneira que passa por cima da informação sensorial e vai direto aos fatos. As duas são duas, como tudo, são duas ferramentas. não tem uma que não é melhor nem pior do que a outra. Elas têm o seu momento de serem utilizadas. Os textos atuais usam mais mostrar e os editores normalmente vão virar para você e falar assim, olha, está contando demais, mostra mais, mostra mais a sua história. Então, quando a gente usa contar, quando a gente conta uma história, normalmente você vai usar o contar para fazer sumários narrativos, para poder passar por alto, para narrar acontecimentos que você não precisa narrar momento a momento, só para poder, às vezes, dar mais informação de histórico, fazer uma ponte entre uma cena e outra e por aí vai. As duas ferramentas, elas são importantes e são ferramentas essenciais para você criar uma narrativa envolvente e fascinante. Dentro dessa, mostrar e contar, há cinco ferramentas para mostrar a sua história, para você mostrar, para você colocar o seu leitor dentro do personagem de ponto de vista, são a ação, o diálogo, a emoção interior, o monólogo interior e a descrição. Essas ferramentas, elas são misturadas no parágrafo, você também pode usá-las para contar uma história, mas nesse vídeo e nos próximos vídeos eu vou trabalhar, vou mostrar como a gente usa essas ferramentas para mostrar uma história. Começando com a ação, senão o vídeo ia ficar muito longo, então nos próximos eu falo sobre o diálogo, a emoção interior, o monólogo interior e a descrição. Existem também, além dessas cinco ferramentas, existem mais duas, que é o flashback, que é uma transição para o passado, até uma cena, onde você mostra a história anterior usando todas essas ferramentas, você mostra o momento do passado da narrativa, existe também o flash forward, que seria um momento no futuro da narrativa, mas você mostra acontecendo como se estivesse acontecendo no presente, e aí você vai usar ação, diálogo, emoção interior, monólogo interior, descrição. E o difícil do flashback, o importante do flashback é o momento de transição, você precisa passar para o leitor alguma pista, um sinal sobre o momento e o final de um flashback, nos filmes tem aquele clichêzão que a tela vai derretendo, mas nos livros você tem que ver ou ele olha a distância e começa a lembrar momentos da sua infância ou uma coisa lembrou da sua mãe, aí você bate assim, bota aqueles três asteriscos para indicar que é uma quebra de sessão, e aí já começa já de cara, sua mãe, veio fulano, sua mãe já falando, já chamando ele, pronto, você já sinalizou para o seu leitor que nós estamos em um flashback. E depois vem um outro momento que é a volta de um flashback. Existem algumas técnicas, quando a gente falar com flashback a gente pode trabalhar isso, mas eu também falo para o pessoal que assiste esses vídeos, leiam, peguem um livro, um livro que você está lendo e veem se você consegue identificar essas técnicas, quando o autor botou um flashback, quando ele tirou, e aí você vai notar que dependendo da habilidade do autor, você vê grandes variações impressionantes, tem autor que começa no presente, no meio de um parágrafo já está com flashback, depois no final já volta para o presente, e aí você vai, é por isso, por exemplo, que eu curto muito vários tipos de literatura, mas quando eu leio aqueles livros mais literários mesmo, que ganham o prêmio Nobel, você nota essas técnicas bem intrincadas que os autores usam, e fala assim, puxa, esse cara é fera mesmo, né? Agora, sempre lembre, para quando você lê um texto muito, muito violento, pode ter certeza que aquele autor reescreveu aquele texto várias vezes, até deixar daquele jeito, tá? Não existe mágica, não, é muita ralação, é ralação, é trabalhar, é ler, é reler, ler em voz alta, trabalhar de novo, mexer, não é só simplesmente escrever e pronto, tá pronto, não, não é assim não, pode até existir alguns gênios que são assim, mas a grande maioria, 99% dos escritores que eu conheço e que eu leio, leio biografia, é ó, muita ralação. Sumário narrativo, sumário narrativo é o contar, que é a outra ferramenta, é o contar ao invés de mostrar, é uma maneira concisa e eficiente de passar muitas informações para o leitor, ele passa por cima dos órgãos sensoriais do leitor, então não tem descrição, assim, não faz perceber em tempo real o que está acontecendo e vai direto para o senso cognitivo, é só para passar aquela informação, é o livro de história, por exemplo, um livro de história é só, é só sumário narrativo, né, e que funciona muito bem, sabendo dosar, na hora certa, funciona muito bem no livro, no romance, mas tem que tomar cuidado para o seu romance não virar tipo um livro de história chato, que o pessoal fica lá só vendo sumário, sumário, sumário atrás e ação mesmo, aquela experiência física, aí o braço tremeu quando bateu com a spa, isso não tem e aí dependendo da proposta do livro pode ficar até bem chato, né, o editor normalmente, um editor fera, bom de serviço, ele vai notar essas coisas e vai indicar para o escritor dar alterada, mas o melhor editor, todo grande escritor tem que saber se editar também, faz parte do esforço da ralação da escrita. Então, abordando as sete ferramentas, então, nesse finalzinho de vídeo nós vamos falar um pouquinho da ação, que é uma daquelas cinco ferramentas, lembrando, ação, diálogo, emoção interior, monólogo interior e descrição. Então, vamos falar um pouquinho da ação. A ação, que eu botei primeiro porque é o mais importante, é o que acontece agora, no momento, instante é instante, a ação nunca é sumarizada, a ação mostra sempre. Por exemplo, filme, cinema, eu odeio filme quando tem narração por trás, com grandes exceções, com raras exceções, onde existe uma narração que é bem feita, que é dentro da estrutura, dentro da concepção do filme, muitas vezes, para mim, passa quando tem uma narração no fundo de filme e a preguiça do diretor. O cinema é uma arte de mostrar, é uma arte de show, você tem que mostrar, não fale, falando de que ela está triste, mostra ele chorando, o cinema é arte visual. E na escrita também, a sua prosa, a sua escrita, a sua narrativa vai ficar mais forte se você mostrar mais do que contar, porque você vai convencer mais o seu leitor que aquilo ali está acontecendo. Então, a ação é o que acontece agora, no momento, instante é instante, ela nunca é sumarizada, a ação, ela mostra sempre, a ação é tudo que acontece no presente da narrativa. Gestos, movimentos, por exemplo, um homem beijando sua mulher, uma perseguição de carros, um tapa de uma mãe se aumenta, um abraço, um carinho, a ação não significa que é só pancadaria, não, a ação é tudo, tudo que acontece no presente da narrativa. Ele pegou, pegou a xícara de café, se errou, sentiu o cheirinho, tomou um pouquinho, e aquilo foi lembrando a ele quando ele morava no sítio e tal, isso tudo é ação, tudo é ação. Na ação, ao invés de contar que alguém está feliz, você mostra a pessoa sorrindo. Ao invés de contar que a pessoa está estressada, você mostra as rugas no seu rosto, o suor, os lábios apertados, a respiração ofegante, e isso, você vai apelando para os sentidos do seu leitor e isso transforma a sua prosa e vai ficando cada vez mais forte, mas o leitor continua lendo ali. As ações do seu personagem em ponto de vista, o POV, também contam uma história não verbal. Então, no caso do seu personagem em ponto de vista, você pode aumentar a imersão do leitor misturando as ações, as ações dele com emoção interior, que são as sensações, as emoções, as reações físicas, com o monólogo interior, que é os pensamentos, lembranças, reflexões. Então, ele pegou um caderno, um caderno lá, um molesquinezinho doido, um caderno, quando ele pegou o caderno, aquilo imediatamente, ele pensa, puxa, eu tenho que escrever alguma coisa hoje. Você tudo vai narrando isso. Então, tem a ação, tem o monólogo interior, ou ele procura, aí ele sente aquela aquele nervoso, os músculos do pescoço que se contraem, ele pensa, puxa, onde é que eu deixei o meu caderno, tem muitos segredos lá. Você vai alternando a ação com o monólogo interior, com o diálogo, para criar essa sensação, essa ilusão do real. As ações, elas falam mais do que palavras. se as ações de um personagem passam uma mensagem diferente do que suas palavras, os leitores tenderão a acreditar nas ações. Isso é muito interessante. Às vezes, inadvertidamente, você cria um personagem que diz que é muito corajoso, mas as ações que ele faz, o que ele faz durante a narrativa, mostram que ele é covarde. Mas a sua ideia era que ele fosse corajoso. Então, sempre pense quais são as ações. O que o seu personagem está fazendo? Os seus leitores vão acreditar mais no que o seu personagem está fazendo no que você falar para os seus leitores que o seu personagem é. Eles vão acreditar mais quando eles tiverem provas. Provas através de ações. Quando estiver lendo um livro, um livro de um outro autor, preste atenção no que o personagem fala e no que o personagem age. Há muitos autores, eles habilidosos, o personagem fala uma coisa e age de outra forma. Para poder estudar uma complexidade na caracterização. A caracterização é construção de um personagem. Então, é isso. As ações, basicamente, são isso. Uma dica para descrever a ação é mostre mais, não use muito, diminua o número de advérbios, o máximo possível, porque o advérbio, ele tira a força, tira a força da narrativa, fica longa a narrativa. Ao invés de advérbios, descreva. Então, ao invés dele, dele andou rapidamente, ele andou rapidamente pela sala. Não, ele correu. Ele correu. Ao invés de andar rapidamente, ele correu. É muito mais forte, muito mais direto. Então, reduza o número dos advérbios. Preste atenção nos verbos. Se os verbos estão fazendo todo o esforço possível da frase, estão descrevendo a frase. Por exemplo, mover. Ele moveu pela sala. Ele caminhou pela sala. Ele mancou pela sala. Ele mancou até ela. Em vez de eu falar que ele andou um pé. Você pode também descrever a ação passo a passo, parte a parte. Isso vai criando uma ideia, uma imagem mais clara no seu leitor. E aí, para terminar, eu faço a recomendação de vocês lerem autores consagrados e notem como é que eles usam todos esses elementos nas suas narrativas. Então, vão ficar aqui por hoje. E vamos continuar escrevendo, pessoal, porque escrever é doido demais. E visite a gente lá no Nitro Blog, que o endereço está aqui. embaixo. E vamos continuar escrevendo. Até mais!